O doutoramento em Psicologia é fruto de uma séria aposta na excelência científica, sustentada por um corpo docente altamente qualificado e infraestruturas modernas que promovem a aprendizagem e incentivam a atividade científica. Este doutoramento destina-se a todos os licenciados pré-Bonha e mestres nas áreas da Psicologia, recursos humanos, gestão, sociologia e diferentes áreas da saúde como enfermagem, nutrição e medicina. Convidamos-o a vir conhecer o doutoramento em Psicologia da Universidade Europeia.